Não, fazer pedido não Faz não, porque a gente pode se arrepender Que a manuel é nossa Pronto Já apagou? Vou comer de novo Vou comer meu bolo Corta aí Beatriz Eu vou cortar aqui pra trás O que você não faz? Não, não, não Você gosta de goiaba? Então quando eu for comprar, eu compro mais Pra deixar pra vocês aqui, quando vocês virem, tá? Pensei que você não gostava de goiaba não Dani, precisa de serra? Já falei que precisa? Serra? Serrote? Tá demorando, vai acabar a gravação Eita Olha o meu farinha, o cara O farinha pegando eu, literalmente Isso Isso E o primeiro pedaço vai pra... E vai, mãe É tipo o Ricardinho, você ama ele My mother Eeey Você vai levantar? A intenção é essa Aí o outro e outro e o outro e o outro e o outro é... Isso aqui, tá? Não, não, é pra ele Dá pra ele Não, pensa, você quer? Não, eu vou ver Não, pensa, eu vou ver Cuidado Cuidado Que olhar? Tá chegado do outro Doce Não Não é pra mim, não é pra mim Bebe, bebe, ela passou aí Não, foi que eu não vi Olha a sua Patrícia Ah, é difícil